Jurei Internacional, o melhor lugar pra mim Jurei Internacional, mas pode chamar de Jurei Estou voltando com o Kelly Boss, Kelly Boss está ao vivo lá em Joinville e vai trazer uma informação pra gente de serviço, informação importante tem uma obra de drenagem, uma rede de drenagem lá numa rua importante de Joinville tem pista interditada, Kelly traz a informação de serviço pra gente Kelly Boss, por favor Então, Márcia, essa aqui é a rua Albano Schmidt uma rua, como você já disse, eu reforço, importante aqui na zona leste de Joinville e nesse momento a situação é exatamente essa daqui parte da pista, ela tem duas faixas, uma delas está interditada na verdade esse trânsito estava completamente interditado até ontem porque essa obra começou ontem e a previsão é que termine hoje às 8 horas da noite. Agora, nesse primeiro momento, como os operários começaram a trabalhar agora, eles ainda estão aqui fazendo todo um trabalho preventivo pra de fato começar a operar a máquina, por exemplo então o trânsito está liberado parcialmente pra que o motorista passe por aqui até porque o fluxo aqui é muito grande de veículos nesse horário nesse início de manhã, sempre aqui na região, Márcia e a obra que a gente está se referindo é essa que o Adriano Mendes vai mostrando pra vocês aí na imagem aqui houve um fornecimento interrompido de água e a Águas de Joinville, é a companhia que administra o abastecimento aqui da cidade eles começaram a fazer uma manutenção diante disso, a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura eles resolveram fazer uma obra de drenagem aqui e portanto, o resultado é esse aí o andamento da obra então, que continua, começou ontem e tem previsão pra terminar hoje inclusive, a CEINFRA disse que no primeiro momento vai ser feito esse trabalho depois vai ficar um período em que a própria compactação do material que for colocado aqui ele vai acontecer de acordo com o que houver a passagem de veículos e depois é que eles vão fazer o asfalto novamente asfalto esse, Márcia, que inclusive, Adriano, você consegue mostrar pra gente? é um asfalto novo, viu? a gente mostrou isso aqui em várias reportagens na programação local que essa obra está sendo realizada aqui no trecho portanto, é um asfalto novo e que agora foi quebrado pra poder realizar essa obra aí de drenagem e a expectativa, Márcia, que quando fazer aquele acúmulo de água provocado por chuvas, é que abasteça abasteça, não, desculpa, privilegie toda a região aqui fazendo com que essa água tenha um escoamento melhor e não acumule aí sobre o asfalto essa é a expectativa dessa obra, então que está prevista pra terminar hoje, às 8 horas da noite e aí, vale aquela cautela, aquela atenção redobrada pro motorista agora há pouco a gente estava aqui inclusive aqui, ó bem aqui na curvinha uma motorista, ela sinalizou pra poder entrar aqui à esquerda o motociclista que vinha logo na sequência ele não percebeu eles acabaram caindo aqui no chão com a moto por pouco não foram atropelados por um caminhão que vinha logo atrás então, atenção redobrada pra esse motorista que passa por aqui se puder evitar e procurar rotas alternativas é a indicação eu volto com você no estúdio